Fala pessoal, beleza? Você tá no canal oficial de cortes do Isto Não É Podcast. Esse episódio completo você assiste através do link que tá na descrição. Então não esquece, clica lá também, se inscreve no nosso canal, compartilha o vídeo e ativa o sino. Você acha que isso é um problema que... Pode ser espiritual? Pode ser espiritual? Sempre a gente tem que descartar o físico pra depois ir espiritual. Existem médicos aí, escola de medicina e tudo mais. Tem gente que começa a estudar espiritualidade e acha que é tudo espiritualidade, entendeu? Meu cabelo não tá crescendo tanto, é espiritualidade. Não espiritualidade, mas de uma fonte, né? Tô brincando, sim. Então existem coisas que são físicas, outros espirituais, existem coisas que são as duas. Uma pessoa que nós atendemos aí tem umas três semanas, a Tatiana, que é do Centro Humanista, esposa do Ellison. Abraço se estiverem assistindo. Ela sentia muita dor no estômago, na parte da barriga e tudo mais. Não sabia identificar o que era. Foi no médico várias vezes, fez exame no médico e não via o que que era. Vamos fazer um trabalho espiritual pra ver o que que é. Quando o Ivan estava próximo, passando a mão assim a um palmo de distância, ela sentiu uma espetada na barriga. Ai, doeu, doeu, doeu. Mas nem encostou. Tem alguma coisa. E ele falou, eu tô vendo uma energia preta ali. Lembra que a gente viu nas imagens? Sim, os bloqueios. Ali tem os bloqueios. O que que é? Tem alguma coisa estranha, não sei se é física ou espiritual. Aí demora pra você poder perceber. E aí quando ela saiu, aí melhorou um pouco, tá? Mas quando ela saiu no dia seguinte, digamos assim, piorou. Ela falou, ah, Ricardo, piorou. Falei, tem que ver se não é física. Mas já fizemos exames. Faz de novo, porque a parte espiritual a gente já fez. E ela fez de novo, tá aí pra comprovar. Tava com uma pedra no rim enorme. Como que nos outros exames não apareceu? Parece que precisou de um atendimento espiritual pra descortinar alguma coisa, tirar alguma energia. E aí ela tirou uma pedra do rim, entendeu? E era físico. E aí toda hora que tá passando mal, eu falei, gente, vai fazer exame físico. Depois que fez tudo físico, se não tiver nada, nós vamos ver se é espiritual. Às vezes é psicológico, às vezes não é nem físico nem espiritual, né? Mas pode ter várias alterações. Tem muita gente louca, tem muita gente normal que tem problemas porque são médios e não trabalham. Lembra que eu falei, o médium vem preparado pra trabalhar. Ah, mas eu sinto, mas eu não tô na hora de trabalhar. Eu sinto, mas se não trabalha, vai sobrar, vai dar B.O. Porque você vem com uma energia pra distribuir na forma de caridade ajudando o outro. Você não distribui, aquela energia dentro de você fica estagnada, vai começar a apodrecer, digamos assim. Vai te dar doença. Então por isso tem um monte de gente desequilibrada, fisicamente e psicologicamente. Muitos, muitos que estão internados em problema mental, a maioria é espiritual, tá? Tirando problemas físicos, digamos de nascença, algumas questões físicas mesmo, muitos, 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 mais da metade são espirituais. Tchau.